Está tão difícil ficar com você Sabendo que já tem alguém É foda, mas aceitei Tem dias que isso me deixa tão mal Eu sei que não é legal Será pior se te perder Estou viciado em você E arrisco tudo pra te ver Mesmo sabendo que seu coração Não pertence a mim Não tenho medo dele descobrir Meu medo é de você dizer pra mim Acabou o risco, esse é o nosso fim Não vou aceitar te perder Melhor um pouco do que sem você Não é certo ficarmos assim Mas fazer o que se eu não sei te resistir? Não vou aceitar te perder Não vou não Melhor um pouco do que sem você Não é certo ficarmos assim Mas fazer o que se eu não sei te resistir? Não sei te resistir De Alex Nunes e Alexandre de Lima